É pra ferver 60, 30 ou 15 minutos? Fervura é com temperatura. Chama a vinheta! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Câmara e você está na Black House Beer. E seguindo aí com nossa série de vídeos, aulas, hoje a gente vai falar sobre fervura. Café! Nem só de cerveja vive um homem. Hoje é fervura. O vídeo anterior foi mosturação. Mosturação não, engano. Foi fermentação. Mosturação será o próximo. Hoje é fervura. E nossos itens aqui de fervura estão. Temperatura da fervura. Todo mundo pergunta isso, né, iniciante. Qual que é a temperatura da fervura? Não precisa nem de termômetro. Fervura é fervura. Você liga o fogo e assim que começar a borbulhar, a revirar o moço, está fervendo. Começa a contar o tempo. Então... Mas, só para saber, geralmente essa temperatura é de 95, 97 graus. Depende da região em que você está, né? Como eu disse, a fervura pode ser intensa ou leve. Eu prefiro uma fervura mediana. Não sei a que é caldeirão de bruxa, mas aquela fervura marolinha que vai revirando o mosto para expulsar o DMS, esterilizar tudo, né? É por isso que eu prefiro essa marolinha de leve. Porque essa é a função da fervura, né? Expulsar os DMS, os compostos não desejáveis e você colocar o lúpulo para dar o amargor na sua cerveja, né? É para isso que se ferve. Então, geralmente é 60 minutos essa fervura. Entendeu? É 60 minutos, porque 60 minutos é o tempo ideal para você retirar todo o potencial de um lúpulo. Então, por isso é 60 minutos. E durante 60 minutos vai expulsar o DMS também, que é super volátil e vai sair em menos tempo. Mas, para garantir, a gente faz 60, que a gente já tira todo o potencial do lúpulo e expulsa os percussores de DMS. Agora nós vamos, lúpulagem, amargor, sabor e aroma. Por que o pessoal fala isso? Lúpulo de amargor, lúpulo de aroma, lúpulo de sabor. Mas não existe diferença. É o mesmo lúpulo, praticamente. Claro que tem lúpulo melhor para amargor, lúpulo melhor para aroma, tudo bem. Mas, na verdade, você pode usar um lúpulo só, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui, galera. Cascade. A nossa APA Cascade, que está aí no canal. Tem lúpulo de amargor, que é colocado a 60 minutos, que é Cascade. Do mesmo pacotinho de Cascade, a 20 minutos a gente coloca mais 20 gramas. E a 0 minutos a gente coloca mais 20 gramas. Tudo de Cascade. Ou seja, o que define o que é aroma, o que é sabor, o que é amargor, é o tempo que o lúpulo fica na fervura. Você colocou a 60 minutos, é lúpulo de amargor e vai ficar muito tempo. Vai ficar uma hora no mosto e vai soltar mais amargor. O que você coloca a 20 minutos, a 30 minutos, vai soltar mais sabor. Lógico que ele vai soltar amargor também, mas bem menos, que ele vai ficar menos tempo na cerveja. E o que você coloca a 0, vai dar só aroma. Vai dar um pouquinho de IBU também. Mas é muito pouco, gente. Então a gente fala assim, não dá IBU, porque é irrelevante. Entendeu? Essa é a diferença das lúpulagens. Então, durante a fervura você fez só a lúpulagem, você ferveu durante uma hora, desligou o fogo. Por que resfriar o mosto? Por que você resfria o mosto? Bom, tem gente que não resfria. Vou falar disso mais pra frente. Mas por que você resfria o mosto? Você resfria o mosto pra parar de exomerizar os lúpulos. Pros lúpulos pararem de soltar amargor na cerveja. Enquanto estiver quente, o lúpulo vai continuar agindo na cerveja. Então, você resfria o mais rápido possível o seu mosto. Eu uso um chiller de imersão. Tem várias possibilidades. Até banho-maria pode ser, dependendo do volume que você faz. Eu uso o chiller de imersão porque eu prefiro o chiller de imersão. Isso é pessoal. Tem gente que prefere o de placas. Tem gente que prefere o contra-fluxo. Eu prefiro o chiller de imersão. Coloco o meu chiller de imersão. Ligo a água. A água passa dentro do chiller. Resfria toda a minha cerveja. Todo o meu mosto, né? Não é cerveja ainda. E a água não é jogada fora. Essa água que sai do chiller, eu coloco em galões de água e uso para lavar a roupa da casa. Porque a gente não vai jogar água fora. Consciência ecológica, né? Reserva a água e usa para lavar a roupa. Usa para lavar um piso, uma calçada. Para aguar as plantas. Para aguar as plantas só depois que chega na temperatura ambiente, né? Não vai jogar água quente nas plantas, galera. Brincadeira. Mas é isso. Então, para isso que você resfria. Resfria para parar de ter ação do lúpulo na cerveja. Mas, e quem não resfria? Que é o nosso próximo tópico. No chill. Tem gente que não resfria. Tem gente que só desliga o fogo e deixa o moço chegar à temperatura ambiente normalmente. No outro dia que vai chegar. Vai esfriar normalmente. Só que quem faz isso, economiza água, economiza tempo, né? Porque ele não vai ficar ali ligando o chiller, mas vai ficar esperando esfriar naturalmente até o outro dia. Então, tempo eu nem conto. Mas economiza água. Às vezes a pessoa não comprou um chiller, um sistema de resfriamento. Ele só desliga o fogo. Mas, para isso, é preciso tomar um cuidado. Que é atrasar as lúpulagens. A lúpulagem que você vai colocar a 60 minutos, você vai colocar a 30, ou a 20, ou a 40. Você vai ter que calcular isso para conseguir o mesmo IBU, né? Por quê? Você atrasa a lúpulagem porque depois você vai desligar o fogo e não vai resfriar a sua cerveja. Ela vai resfriar sozinha. Então, ela vai passar mais tempo quente. Vai continuar liberando amargor, liberando características na sua cerveja, o lúpulo. Então, por isso, você recalcula. Você não pode falar que vai fazer no chill, sem resfriamento, e colocar a lúpula a 60 minutos. Sua cerveja vai ficar muito amarga. Entendeu? Então, por isso que você atrasa as lúpulagens. É isso aí para quem faz no chill. E a nossa fervura continua. Agora, tem uma pergunta que sempre vem. Por que ferver 30 ou 15 minutos? Se é para ferver uma hora, tem gente que ferve 30. Tem gente que ferve 15 minutos. Bom, como eu disse lá atrás, gente, a fervura é para esterilizar, para diminuir o volume e alcançar a FG, né? E para isomerizar os lúpulos. Então, você não precisa ferver uma hora, realmente. Porque para esterilizar, 15 minutos fervendo, já esterilizou. Cara, 5 minutos fervendo, já esterilizou. Esterilização é rápida. Mas, para liberar o DMS, que eu falei, né? Uma das funções da fervura é liberar o DMS, jogar fora. Mas, com 30 minutos, o DMS é muito volátil. Ele sai fácil da cerveja. Com 30 minutos, 15 minutos, vai sair também. As pessoas já fizeram o teste e perceberam o que sai. Então, você pode sim ferver 30 ou 15 minutos. Mas, não é só falar, eu vou ferver 15 minutos, eu vou ferver 30. Não, você tem que perceber algumas coisas. Por exemplo, você tem que perceber o volume de pré-fervura. Você acabou a sua mosturação, levantou o cesto, vai começar a ferver. Qual que é o volume de moço que você tem? Qual que é a sua OG nesse momento? Porque isso tudo vai determinar o tempo que você tem que ferver seu mostro. Vamos supor que você tenha 27 litros de mostro, você usou água total. E quando você levantou os grãos, você está com 27 litros de mostro. Com a OG que você tem que alcançar 1050, lá no final. E você está com 1040, 1038. Cara, se você ferver só 15 minutos, você não vai alcançar a FG. E nem vai diminuir esse volume de 5 litros que você tem que evaporar. Então, você vai ter que ferver uma hora, nesse caso. Mas, vamos supor que chegou ali que você levantou seu cesto. Você não pôs água total, você pôs 30 litros lá no começo. E aí, sua conversão foi muito boa. E quando você levanta o cesto ali, você está com 23, 24 litros de água. E você está com a OG ali de 1043, 1044, você tem que alcançar 1050. Está pertinho. Você não vai precisar ferver muito. Seu volume de mostro está muito pouco acima do volume final, que é 21 litros. Então, cara, está fácil para você. Aí você pode ferver meia hora. Porque você precisa evaporar pouco e você está perto de alcançar sua FG. Então, ferve meia hora. Só que tem um outro item. Você vai ter que recalcular a lupulagem. Porque se estava escrito lá na sua cerveja, que você tem que pôr 15 gramas de lupulo a 60 minutos para alcançar 25 IBUs. Isso é só um número, tá, gente? Só estou chutando aqui. Não sei se é isso, né? Se 15 gramas de lupulo dá 25 IBUs. Estou chutando aqui. Isso tem que calcular. Mas vamos supor que sua receita está lá. 15 gramas de lupulo a 60 minutos para alcançar 25 IBUs. Lógico, se você for ferver meia hora, você vai pegar esses 15 gramas. Você tem que dobrar ele para 30. Tem que recalcular para ver se é 20, se é 30. Para alcançar os mesmos 25 IBUs que vai ferver só meia hora. Então, quanto menos tempo você ferve, mais lupulo você vai gastar. Esse pessoal que ferve aí 15 minutos de fervura, cara, ele tem que pôr uma caralhada de lupulo. Muito lupulo para alcançar o mesmo IBU que ele ia alcançar com 5 gramas lá a 60. Porque vai ferver menos tempo. Então, eu, Marcos Câmara, eu prefiro ferver uma hora. Na moralzinha, gastando pouco gás, fervendo na marolinha, jogando meus lupulos a 1 hora, a 60 minutos, a 30. E vou ferver uma hora. Tenho alcançado excelentes resultados. Às vezes você acelera um processo que não é tão simples assim. Tudo bem, deixa lá para frente, né? Depois que a gente estiver super experiente, agora a gente é iniciante. Vamos ferver uma hora na moralzinha, do jeito que tem que ser. Depois que a gente vai entendendo todos os processos, a gente ferve 15 minutos. Eu acredito que a fervura não é só para isomerizar lupulo e expulsar o DMS. Eu acredito que aconteça outras conversões ali, outras reações durante a fervura. Caramelização, várias reações para a cerveja ficar legal lá no final. Então, eu fervo uma hora. Mas você pode ferver 30 ou 15 minutos, sim. Pode ferver. Agora nós vamos falar sobre a contagem do tempo. Por que a contagem do tempo é decrescente, de 60 para 0? Isso é muito simples. Isso foi, convencionou-se assim, para ficar mais fácil. Que assim todos podem passar receita um para o outro. Quando está lá, lupulagem é 60, 30, 0. As pessoas sabem que é decrescente. Que o relógio começa a contar do 60 para o 0. Porque chegou no 0, é o final. Fica mais fácil de entender. Senão é ficar aquelas dúvidas. É 60 minutos, faltando 60 minutos para acabar? Ou 60 minutos quando acabou? Né? Não. Começa a contar do 60 e vai para o 0. Simples assim. Sem dramas. Convencionou-se que é assim. Então, senhoras e senhores. Hoje é esse o nosso vídeo sobre fervura. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. E vamos que vamos. Fui! 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 Obrigado.